Oi! Qual o seu nome? Miguel, você gosta de mágica? Gosta? Vamos fazer mágica? Vamos? Eu vou te ensinar. Tudo que eu fizer, você faz também. Tá legal? Então tá, bate aqui. Tá bom. Senhoras, senhores, lhes apresento aqui o meu sucessor mágico, o Gresby Miguel! Agora, imagina que você trabalha num grande show e que todas as luzes estão dirigidas a você. Atenção! Uau! Sorriso! Isso! Agora imagina uma música. Música Pago Miguel. Vai! 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 Lança! Atenção! Tá bom. Tá bom. Um pouco durinho. Mas tá bom. Miguel, imagina agora as duas surpresas que você mais gostaria de ter na sua vida. Duas surpresas. É junto. E a mão na garela. Vem cá. Tá pensado? Tá bom. Vem tração. Vem cá, vem cá. Ok. Olha lá. Uma. Olha lá. Duas. Miguel, tu tem boa imaginação. Paula, Ariely, foi isso mesmo que você imaginou? Não. Eu acho então que houve uma interferência de imaginação. Sabe quem imaginou isso? Teu pai. uma garotinha. Alguma coisa melhor pra você. Uma ajudante agora. Uma garotinha. Do tamanho do Miguel. Menina agora. Sobe. Quem chegar primeiro. Aqui tem uma. Ganhou. Depois. Quem chegar primeiro. Seu nome. Seu nome. Seu nome. Xaspi, dá mãozinha pra ele. Dá mão pra Xaspi. Seu nome. 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 Você gostou da música, né? É? É. E se nós gostam. Eu tenho aqui um chapéu, uma gargola mágica, fazia nada, nada, magia e um ovo. Miguel, pegue o ovo. Quem quebrou o ovo? Mas acontece, ainda bem que temos a Arielle, por favor, Arielle, aqui tem mais papel para continuar a magia. E vamos continuar com Paula, com Arielle, com Jafim e Miguel. Está pronto, Miguel? Está? Preparado? Nada, nada, magia. Ele for há outro ovo. Agora, eu passo este ovo para Jafim e entrega para ele, sem derrubar. Passa para o Miguel. Se ele é seu familiar. Segura assim. Para o Miguel. 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 E aplausos para Miguel. Agora, o Jafim, segura aqui com as duas mãos. Forte. Miguel também. Mas para cá, Miguel, um pouquinho. Não mexam. E abra. Já está bravo. E a próxima. E aí E aí A CACA DEBRA! VOLA VOLA! 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 Apareceu o Povo Gigante! E um grande aplauso para os dois váltecos... VINÉ! E JASPIN! VOLA! Um, dois, três! A PANARINA! A PANARINA! A PANARINA! De Mochi! Tá tonta já, velho! A PANARINA! E você é muito simpático, viu? Muito legal! Pode olhar pra ela lá! E vocês ganharam... As Mini Donas de Ani! São uma delícia! São cobertas com chocolate... Com caramelo... Com caramelo! Pega aqui, ó! Aqui! Pega aqui! Isso! E pra você? De chocolate! Pega lá! Ó! Terminou! Bacana!